eu vou para o maraca com a favela fala são burro negra nova música da torcida do flamengo vai pegar já falei aqui no canal vai pegar quando eu falo nova música da torcida do flamengo não significa que foi criado esse ano no passado significa que o povão está começando a conhecer agora está sendo mais cantada dentro do maracanã e pelas organizadas a música já tem um tempo já falei isso em outros vídeos mas somente agora a nação está cantando e essa música vai pegar o cidadão do flamengo cantou contra o novo iguaçu pela segunda vez dentro do estádio em si não só no aquecimento então vou colocar para vocês aí o vídeo completo crédito para ele eric barceleiro link na descrição cada um do show deles esse trecho do vídeo a gente tirou do canal deles legendou e trouxe aqui para o canal torcida do flamengo então vem como foi a nação rubro-negra esse jogo quando o novo eu sou eu vou para o maracanã com a favela eu sou 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 eu Amém. 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 Então essa é a nação rubro dele era um verdadeiro show da nação logo mais o maracanã vai estar cantando aí em uma sua voz aos poucos a galera está conhecendo. Promoção de camisas do Flamengo Compre 3 e leve 5 Link na descrição ou no comentário fixado Vão lá, promoção tá muito top O vídeo de hoje é esse Se você não for inscrito, se inscreve e ative as notificações Saudações Rubro Negras